Hoje é dia 4 de setembro de 23 e nós estamos entrando hoje numa data FIFA. Essa data vai se estender até dia 12. Isso não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar somente por ser uma data FIFA. Muito pelo contrário, eu acho um ótimo momento para a gente continuar trabalhando, mesmo que com stake reduzida e aprendendo. Porque fazer jogos de times em que a gente não conhece tão bem qualitativamente nos traz um esforço maior para que a gente possa fazer essas entradas. E esse esforço maior faz com que tenhamos bastante aprendizados. E por isso, eu vou continuar trabalhando, vou continuar produzindo e vamos continuar juntos lá no Telegram gratuito, que eu trato de forma VIP, como eu sempre falo. Inclusive, se você não faz parte, vai nesse link aqui do meu site na descrição do vídeo e clica, acho que é o segundo botão, é o Telegram gratuito. Hoje, junto com a galera, eu vou abordar esse jogo aqui, do jogo da Sérvia, Superliga da Sérvia, é entre o Zelinzincar e Kukarik. Não sei nem pronunciar direito os nomes dos times, mas vocês estão vendo aí na tela de vocês. Eu estou aqui no cscore.com.br, onde a gente vai fazer a nossa análise quantitativa, que é com relação aos números para esse jogo. Primeira coisa que eu faço, independente se é submonda ou se não é, é ver se eu tenho um valor esperado positivo para trabalhar qualquer tipo de jogo que eu vou trabalhar nesse método aqui do cscore que eu trouxe para o nosso território. Bom, então eu já estou aqui no jogo, já cliquei nele, ele já me abre a saba aqui do lado e ele está me dando aqui quais são os placares mais prováveis de acontecer. Ele está me dando os oito primeiros, que é como o site já é configurado para mostrar, embora eu possa ver todos. E aí, na ordem que eu quiser, caso eu desligue o disjuntor aqui, aqui é a ordem Betfair e aqui é a ordem Decrescente. O primeiro placar mais provável que ele me aponta é o 01. Beleza, tenho todos aqui, eu vou preencher todos para ver qual é o valor esperado positivo. Eu já estou com o site da Betfair aberto aqui na minha tela do lado, não vou puxar aqui para a tela para facilitar um pouco a visualização, em outros vídeos eu puxo, hoje eu não vou puxar, enfim, mas a gente vai trabalhando, acreditem no que eu estou falando aqui para vocês com relação às odds. Nesse momento, está aqui, falta pouco mais de uma hora e dezoito aqui para esse jogo começar. Depois eu tenho que ver as escalações, que é a análise qualitativa, pelo menos mesmo que eu não conheça bem essas equipes, eu saber se essas equipes são as titulares ou não. Tá, mas eu não conheço os titulares, como que eu vou saber? A gente compara com os jogos anteriores que essas equipes fizeram e foram bem. Pelo menos tem um ou outro jogo que as equipes tenham ido bem. Uma coisa que eu já sei por pesquisas é que esse time aqui, o time da casa, ele veio da segunda divisão no ano passado. E o Kukarik, ele é a terceira força da Sérvia. Primeiro a estrela vermelha, segundo o Partizan e o Kukarik é a terceira força da Sérvia. Beleza, então vamos lá. Eu vou ir digitando as odds conforme o que eu estou vendo aqui. No 01 está 8.4. No 01 nós temos 7.4 nesse momento. No 02, 11. No 00 nós temos 11.5. No 02 nós temos 9.8. No 01 nós temos 13. Na agulhada do visitante 16. E no 03 nós temos 22. Olha só, ele está me dando um valor esperado positivo de 5.28. Uma coisa que agora já foi adicionada ao site e a gente não precisa ir lá no site da Betfair ou o White Label já para ver qual é o nosso retorno possível fazendo isso é a calculadora Dutch. Então clica aqui, supor eu vou apostar aqui 100, nesse já está o 100 que eu já tinha digitado aqui. Eu vou apostar 100 reais nesse jogo e ele já está me dizendo o teu retorno possível é de 39%, 3909. Sensacional. E aqui tem quanto que tem que apostar em cada um dos valores caso o pessoal que usa o White Label e não tem o botão apostado também já está aqui. Cara, gostei demais. 5.28% de possível EV e um possível lucro de quase 40% com 8 coberturas estando o 0 a 0 envolvido e estando a agulhada envolvida. Certo? Um placar que seria interessante talvez a gente tenha aqui no meio que a gente não tem é o 1 a 3. Poderia ser interessante. Onde está o 1 a 3? Vamos ver aqui na sequência de mais prováveis. Olha, tem o 2 a 1 e já é o próximo 1 a 3. Qual é a porcentagem que tem de chance desse 1 a 3 acontecer? A gente volta para cá, 4.25 para o 2 a 1, 5, 0, 1. Às vezes é cogitável de botar esse 1 a 3 no lugar, talvez da agulhada, que é 5.79. É de se pensar, tá? Mas por hora, por hora está feita a análise quantitativa. Vamos esperar as escalações dessas equipes. Quando elas saírem eu volto aqui para a gente continuar conversando e a gente vai fazer junto a análise qualitativa. Eu acho importante que a gente faça junto. É como se você estivesse aqui trabalhando do meu lado e depois você possa ir caminhar sozinho para poder fazer as suas entradas. Então, daqui a pouco eu volto. Voltamos aqui. A essa altura já devem ter saído as escalações. Faltam meia hora para o jogo começar. São exatamente 1 e meia da tarde. Então, o que eu faço a partir de agora? Eu venho aqui no sofascore.com. O jogo já está marcado para começar às 2 horas da tarde. Clico aqui e ele já está me dando aqui, formações. Então, já é as escalações desse jogo em si. Certo? Ah, mas eu não sei, não conheço os jogadores. Bom, as pontuações aqui já nos dão algum norte. Boas pontuações. Já é um norte. O outro time aqui nem tanto. Ok, mas não nos dá a certeza de que é o time titular. O que normalmente eu faço tendo a entrar em cada um desses times? Então, eu vou abrir uma página só para o Zelenikar. E vou abrir uma página só para o Kukarik. Certo? Então, eu venho aqui no Zelenikar. Vamos ver as últimas partidas desse time aqui. Essa aqui ele venceu de 1 a 0 fora de casa. Essa é ótima. Então, a gente vai pegar a formação. Essa parte eu sei que é uma parte um pouco chata, mas se a gente quer ganhar dinheiro por aqui, é isso o mínimo que a gente precisa fazer. Certo? Então, eu vou puxar aqui. Vou botá-la aqui do meu lado. Está aqui do lado a formação do jogo anterior. E vou pegar a formação do jogo atual. E vou fazer a mesma coisa colocando aqui do outro lado. Certo? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui certinho, né? Então, essa daqui é a formação do jogo atual. E aqui eu tenho a formação do jogo anterior. Vamos fazer a comparação? Então, está aqui o Zelenikar. O jogo anterior e o jogo atual. Goleiro é o titular. Lateral direito já não é o mesmo. Os dois zagueiros. Marco Janik são iguais. O esquerdo não é o mesmo. Centro de campo. O 21 já é diferente ali também. Não, está aqui. Isso mudou a formação. A camisa 10 continua. A camisa 15 está aqui. Isso, a camisa 7 já não está em campo. Então, é uma escalação praticamente a titular. Temos dois jogadores ali que são diferentes. Dois ou três. Poderia dizer uma escalação mista. Beleza? Show. Então, já vi desse time aqui. Agora, eu vou ver do Kukarik. Saindo daqui, tem o Kukarik. Qual é o último jogo deles? Esse daqui ganharam em casa de 2 a 0. Então, esse é interessante para a gente saber. Puxo para o lado. E vamos fazer o comparativo. O goleiro. Não é o mesmo. Mas tudo bem. O goleiro não é tão diferente. Lateral direito. Diferente. Os dois centrais zagueiros. Diferentes. Lateral esquerdo. Diferente. Meio campo. Todo diferente. E o ataque. Tem um jogador de ataque e mais ninguém. Ou seja, a equipe do Kukarik é a equipe reserva. Só que a gente está comparando um jogo com um jogo. Para constatar se de fato ela é reserva, vamos pegar um outro jogo que o Kukarik jogou. Certo? Não conheço bem a equipe. Vamos pegar esse de fora de casa. Vamos botar formações. Ó. Volto para cá. Agora vai ficar até mais fácil porque está no mesmo sentido. Então, o goleiro. Diferente. Os dois zagueiros. O Uros e o Kukarik. O Uros e o Kuzik. 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 O Uros e o Kuzik na esquerda. Tá inverteu. Inverteu. O número 3 está invertido. E os outros é tudo. Reserva. Meio campo. O Marco. Não está. O Sissoko. Não está. Ó. O Lá de Mavik. Está aqui. Bojica. Está aqui. Reserva. Time reserva. Visto que é o time praticamente reserva. Eu não tenho o que fazer nesse jogo. Eu não vou me arriscar. Para trabalhar num jogo que estou com time reserva. Nem com times que eu conheço. Quanto mais times que eu não conheço tanto. Então, feito isso. O que eu faço? Vamos analisar um outro jogo. E vamos ver se existe possibilidade da gente trabalhar. Certo? Então, eu venho para cá para o 6-core. Fecho tudo isso aqui. E esqueço do jogo. O que a gente vai ter hoje? Bom. Vamos ver aqui. Romênia. Ó. Tem um jogo às 3h30. Como é que está aqui? Vamos ver a classificação dos times. Ó. O Seps está em sétimo. Enquanto o TAR é o décimo segundo. Então, para a cara mais provável. Vamos ver se tem valor esperado. Tá? Eu vou vir aqui no site da Betfair. E vou digitar as odds que a gente tem no momento de cada um desses times nesses resultados em questão. Vamos lá. Para um zero. Nesse momento a gente está com uma odds de 7.2. Bom, interessante. 209.8. Olha só. 0, 0, 10, 3, 0, 19, 1, 7, 4. Golhado do mandante. 15, 2, 1, 10, e 0, 1, 3, 5. Quanto que está? Olha. 17, 04. Melhor que outro jogo. Quanto que está o potencial lucro? 20, 30% com 8. Coberturas. Muito bem. Muito bem. Feito toda a análise quantitativa. Rapidinho. Porque nos dá esse poder. O 6-Core. Daqui a pouco eu volto. Quando chegar perto da hora desse jogo. Para ver as escalações. Para ver se a gente vai fazer ou não essa entrada. Beleza? Bem, agora estamos aqui a 36 minutos desse jogo começar. Como nos indica aqui o 6-Core.com. Agora 35 e uns quebrados. Eu já atualizei as odds aqui. Agora o nosso retorno em EV é 11.76. Ainda muito bom. Mas já com as odds atualizadas desse momento do que a Betfair está nos oferecendo em cada um desses placares. Beleza. Primeiro dever de casa está feito. Agora vamos para o segundo dever de casa. Não conheço as equipes. Preciso comparar com os jogos anteriores. Vamos para o SofaScore. O jogo já está aqui do lado que eu já estava selecionado. Está selecionado aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou olhar as partidas anteriores entre esses times mesmo que elas sejam do ano passado. Eu tenho um 1-4. Ou seja, o Cepsi que é o favorito atual. Ganhou de 4 a 1 na casa do Uta no ano passado. Mas teve um expulso. No outro jogo foi 0 a 0. Pode ter sido um jogo de Copa. Porque três jogos em um ano só. Não sei. E esse daqui jogando em casa foi 1 a 0. Então temos uma vantagem bem bacana para o Cepsi. Como é que está aqui os últimos jogos do Cepsi jogando em casa neste torneio? Dois empates. A gente pegar o Uta jogando fora neste torneio. Duas derrotas e um empate. Então beleza. Continuamos com essa vantagem do Cepsi. Feito isso, vamos olhar as formações. Já saíram obviamente. Por isso que eu estou aqui. Vamos abrir uma aba para cada um desses times. Primeiro eu vou fazer o comparativo do Cepsi com os jogos anteriores. Então o Cepsi é esse time aqui de cima. Deixa eu puxar uma aba do Cepsi para cá. E eu já quero ver os jogos anteriores aqui. Vamos pegar o Cepsi jogando em casa. Formações. Jogando em casa fica mais fácil da gente poder dar uma olhada. Porque fica na mesma direção do jogo de hoje. Mesmo sentido, jogando em casa também. Aqui. Vamos voltar aqui. Goleiro titular. Lateral direito titular. Os dois saqueiros centrais titulares. Lateral esquerdo me pareceu reserva. Formação um pouco diferente aqui. Vamos lá. O número 6 está em campo. O Francisco Júnior não está. O Roland Vargas está em campo. O Adan não está. E o Anta e o atacante também não está. Um mistão com relação a esse jogo aqui. Tudo bem. Vamos olhar o jogo anterior. Está misto. Vamos olhar o jogo anterior aqui. Pode ser que tenha sido um jogo mais importante. Esse jogo contra o Bodo. Pela conferência. Certamente eles foram com o time titular. Né? Precisavam. Ó. Goleiro titular. Os dois saqueiros centrais titulares. Lateral esquerdo me pareceu reserva. Direito reserva. E o campo. Ensino titular. O meu 6 titular. Jonathan Rodrigues titular. Pavão titular. E esses dois aqui. Estavam com os titulares. Não estão no jogo de hoje. Não tem praticamente três jogadores. É um time misto. Teoricamente. Estou sem um dos laterais titulares. Estou sem o meu número oito. Estou sem o meu número dezoito. O time razoavelmente misto. Podemos até ver um terceiro jogo aqui do Cepsio. Vamos ver contra o Aktobi também pela conferência. Onde eles passaram de fase. Goleiro titular. Os dois saqueiros centrais titulares. Lateral titular. Um dos laterais não está. Um 6 titular. 21 titular. 5 titular. É. Os mesmos 3 jogadores. Mas 10 voltou. 10 voltou. Um mistão. Um mistão. Tá? Agora vamos ver o time de fora da casa. Que é o Utah. Essa é a escalação do Utah para o jogo de hoje. Vamos puxar o histórico do Utah. Vamos escolher um jogo aqui. Escolher um jogo do Utah. Escolher um jogo de fora de casa contra... Aqui ó. Esse último jogo aqui. Formações. Goleiro titular. Lateral direito não. Os dois saqueiros também não são muitos. Os aqui reserva. O 8 também não estava. 5-5. Rales não está. Não, Rales não está. Camisa 10 não está. Rales está. Geral que marcou. Tá. Abate está. Tá. Há um misto também. Por esse jogo é um misto. Vamos dar uma olhada num outro jogo aqui. Vamos pegar um jogo aqui que eles jogaram em casa e venceram. Formações. Goleirão é o mesmo. Os dois zagueiros têm um. Zagueiro reserva. Lateral mesmo. Esquerda reserva. Central. Um titular tem. Dois titulares tem. 55 também tem. 80 tem. Um 9 tem. Praticamente. Titular tem um. Que é o lateral que está de fora. Um zagueiro. É. Dois, três jogadores aqui que são jogadores reservas. Então um time misto também. Vamos olhar um terceiro jogo para fazer uma confirmação. Mistoso não adianta. Vamos olhar esse último jogo que jogaram contra o Cruz. Jogaram em casa. Formações. Ó. Goleiro titular. Agora a formação foi um pouco diferente. Mas é o time titular. Reserva. Reserva. 21. 80. Goal B. 10 aqui. 5. 5. É um mistão aqui. Me parece. Pelas escalações. Que a gente tem aqui dois times. Que são praticamente titulares. Com um. Dois ou três desfalques em cada time. Como os dois times. Estão com dois ou três desfalques. Eu vou acabar abordando sim. Esse jogo. Vou fazer aqui. A entrada. Só que eu vou usar 25% da minha stake. Que eu uso para esse tipo de metodologia aqui. Que eu faço junto com vocês. Certo? Então vamos lá. Eu vou para o 6 core. Eu certamente não vou abordar os oito placares. Porque nesse momento os oito placares. Ela está me dando um cálculo aqui. Está me dando só 21% de lucro. Então por serem dois times mistos. Eu devo abrir mão aqui. Dessa goleada. Então eu vou tirar a goleada. Já me foi para 31% de lucro. E eu vou arriscar a tirar o 0.1 também. Certo? Então tomou aí 44% de lucro. Vou selecionar os placares aqui do meu lado. E já trago aqui para essa tela. Para que a gente possa olhar junto. Então está 1.0. 2.0. 2.0. 3.0. 1.2.1. Então aqui os placares selecionados. Conforme a gente conversou. Vai dar os 44%. Se você fizer a conta por aqui. E eu vou botar para fazer a entrada. Beleza? Algumas odds mexeram. 3 a 0. Estava 15.5. Ela foi para 15. E o 2 a 0. Estava 7.8. Ele foi para 7.6. Eu vou deixar até o momento próximo de começar o jogo. Para ver se vai corresponder. Se não corresponder. Eu forço. Baixo um pouquinho cada uma das odds. E boto para fazer a entrada novamente. Por enquanto. Vamos ver o que acontece. E tendo novidade. A gente volta a conversar. Final do primeiro tempo. Por aqui. 0 a 0. Um jogo meramente movimentado. Não vou dizer que não foi movimentado. Mas também não foi uma loucura. Com o Cepsi um pouco melhor. Quero desesperar. Conforme inclusive está mostrando o gráfico aqui. Eu tapei o jogo. Botei aqui em cima. Bloco de notas. Para poder o vídeo ser rodado. Senão o YouTube não aceita. E ele fica oscilando aqui. Entre 4% e 5% de green. Fica no 0 a 0. Isso por conta de que é um mercado também. Que não está com tanta liquidez. Mas aqui. Caso eu quisesse fechar. Eu sempre posso esperar chegar no lucro. E apertar para fechar. Mas obviamente. Não vou fechar. Estou em uma situação confortável. Claro. Tem o 0 a 1. Do lado da zebra. Que se acontecer. Eu fico em red. Mas ainda assim. Tem um 0. Tem um a 1. Tem o 2 a 0. 2 a 1. E por aí vamos. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse segundo tempo. Vocês sabem. Eu me movimento no mercado. Quando ele já está em lucro. Que nesse caso. É o que está acontecendo. Mas no intervalo. Eu não costumo fazer nada. Conforme as coisas forem acontecendo. A gente volta a conversar. Eu tenho aqui 70 minutos de jogo. Já beirando 71. E o jogo está um pouco mais movimentado. Do que eu gostaria. Eu vou começar a trabalhar. Uma redução de risco aqui. Eu vou entrar no lei. Ao placar atual. Que é 0 a 0. A 2 0 8. Para reduzir o meu risco. Num possível red no 0 1. E vou potencializar o meu lucro. Num possível green. Num 1 0. Eu vou reduzir aqui bastante. Eu vou ficar só com 11. De possível lucro. No 0 a 0 11 reais. Caso venha acontecer. Eu vou usar o lei aqui. Com 100 reais. Como que eu faço isso? Vamos lá. Clico aqui. Vou em risco. Por 100 reais. Então ok. Veja aqui. Que o possível lucro. Do 0 a 0. Vai ficar 11. E eu vou reduzir aqui. Bastante o risco. Do meu 0 a 1. E potencializar. Bastante o do 1 a 0. Tá. Então. Vou fazer essa operação agora. Baixou bastante. Agora está 1 e 99. Isso é melhor ainda. Então eu venho para 1 e 99. Vamos para o 98 já. Botar de novo. Um risco de 100. Ele vai recalcular. Potencializa mais ainda. 1,96. 1,96. Melhor ainda. E assim vamos nós. Risco de 100. Beleza? Faço a entrada aqui. Ele vai me dar uma boa redução. Agora o meu risco aqui. No possível 0,1. É de 145. Um pouquinho. Mais um 60%. Mais ou menos. 0 a 0. Vou ter só 12 reais de lucro. Vai no 1 a 0. 216. Então a minha relação do 0,1 para o 1,0. Ficou muito boa daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer. E eu volto aqui para a gente se falar. Bem. E por aqui. Aos 92 minutos. O CEPSE acaba de fazer 1 a 0. Eu vou tentar a pirotecnia aqui. 1,05. Com 10% do possível lucro. Vou botar aqui. 20 reais. Está basicamente isso. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo por aqui. Botar o risco de 20 reais. Vamos ver se me corresponde. Correspondeu. Então se vir 1 a 1. Nós vamos para mais de 300%. Se vir 2 a 0. A mesma coisa. Já já eu volto. Por aqui final de jogo. Terminou mesmo 1 a 0. Me pagou 78%. Agora já sumiu aqui. Mas deu 78%. E fazendo uma correção. Se ficasse 1 a 1. Ou 2 a 0. Eu iria para 246%. Sensacional. Não é por conta do green. Que eu vou falar isso. Mesmo que eu tomasse red. Eu falaria isso. Foi uma abordagem muito bem feita. Um jogo muito bem trabalhado. Por que eu reduzi o risco. Naquela ocasião. Aos 70 minutos. E potencializei. Um possível lucro. Nesse 1 a 0. Porque o jogo. Estava um pouco aberto. Mesmo com uma superioridade. Aqui do CEPSE. Como vocês podem ver aqui no gráfico. O jogo ainda era um pouco aberto. Então já naquela ocasião. Eu preferi reduzir um pouco o risco. Naquele momento. Caso viesse o 0 a 1. Eu tomaria 58% de red. Caso viesse o 1 a 0. Seriam 86%. Como eu usei 10% do possível lucro. Foi para mais ou menos ali. 78% de lucro. Bom, está aí. Espero que esse vídeo. De alguma forma. Te ajude. Te auxilie. Na sua caminhada. Fazer essas operações aqui. Que eu estou compartilhando com vocês. Até mesmo. No submundo. Foi um grande lucro hoje. Poderia ter sido um red? Poderia. Mas o que importa. Como eu sempre digo. É o aprendizado. É saber fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito de fato. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.